Ah, ganhou um sorvete! Parabéns por tudo que você lutou para completar mais um ano de vida! Nossa senhora... Pois é, pois é, né? Ou seja, celebrar aniversário. Eu não sou muito fã de celebrar aniversário da maneira que eu vejo geralmente as pessoas celebrando, o motivo da celebração. E decidi gravar esse vídeo falando sobre isso, né? Porque toda vez que tem aniversário, todas as coisas e alguém pergunta você vai fazer o que no seu aniversário? Eu falo sobre... Ah, não sou muito de datas comemorativas de aniversário. O pessoal pergunta se eu tenho algum trauma de infância. Eu falo não. Ou seja, eu simplesmente não celebro aniversário da maneira que as pessoas geralmente celebram, né? E eu vou gravar esse vídeo agora porque aí vai economizar um montão de tempo, né? Quando alguém perguntar sobre essas coisas, eu falo olha esse vídeo aí que eu falei sobre isso. Então, neste momento da minha vida, agora eu penso assim sobre aniversário. Talvez você pense também da mesma forma, diferente, o que seja, mas a ideia aqui não é convencer ninguém de nada, mas somente estar expondo uma perspectiva sobre celebração de aniversário, né? porque eu não sou tão fã de celebrar aniversário da maneira tradicional. Então vamos lá! Então basicamente é assim. O pessoal pergunta isso e eu falo não, eu não sou muito de celebrar aniversário. Mas por quê? Eu falo, mas porque geralmente as pessoas quando celebram aniversário, você está celebrando o quê, exatamente? Que você está completando o ano, né? Tipo, você ficou um ano mais velho e tal, não sei o quê. Mas, tipo, isso... você conseguiu isso por seu mérito? Foi uma coisa assim que você batalhou para conseguir mais um ano de vida? Ou, tipo, é uma coisa que acontece sim ou sim. Basta você comer e dormir e você não vai morrer, né? Tipo, a não ser que você seja assassinado ou aconteça algum acidente. Mas eu vejo que para mim é uma celebração. Geralmente eu vejo que está tão focada na idade que pode prestar atenção que a primeira pergunta é quantos anos? Quantos anos? Como se quantos anos dissesse alguma coisa sobre você, né? Sobre as coisas que você fez na sua vida. Ah, nossa, 40 anos. Uau, que experiência, não sei o quê. E você sabe também que idade não é sinônimo de você ter sabedoria, né? Você pode ter até mais tempo de vida. Mas sabedoria você adquire processando informação através de muitas experiências. Não somente através das experiências, mas também processando essas experiências. Então, tranquilamente, você pode ter uma pessoa com 20 anos que tem mais experiência, tem mais sabedoria que uma pessoa de 40 anos. Outra vez, a gente está celebrando o quê? Então, se não é a idade, porque para mim não tem sentido celebrar a idade. E se você celebra a idade, é uma coisa estranha, né? Porque meus pensamentos aqui, ok? Porque, tipo, se você está celebrando que você está completando ano, mais um ano de vida, na verdade, você está perdendo um ano de vida, né? Você está morrendo. Do momento que você nasce, você está morrendo. Então, quanto mais você completa anos, mais você se aproxima da sua morte. Por mortes naturais, né? Tipo, você vai se aproximando. Ah, então, nesse caso, vocês estão celebrando a aproximação da morte. Tipo, esse momento que vocês tanto esperam, que é a morte. E não, ninguém está esperando a morte e, de fato, é um tema que as pessoas não gostam nem de conversar sobre isso, né? Quando você fala sobre a morte, tipo, não fala sobre essas coisas, né? Não fala sobre coisa boa. Então, você está celebrando o quê, exatamente, quando você está celebrando o seu aniversário? Não, mas é a data que você nasceu. A gente está celebrando a data que você nasceu. Mas você sabe que o dia que você nasceu, nunca mais na vida vai se repetir, né? Tipo, todos os dias são diferentes. E o calendário é somente uma invenção humana, nada mais. Eu não posso viver sem calendário, porque a gente vive numa sociedade que está com base no calendário, né? Mas eu ainda continuo me questionando. Vocês estão celebrando o quê? Eu falo assim como se eu não fosse desse planeta. Literalmente, tipo, se eu chegasse nesse planeta e estivesse questionando o que essas pessoas estão fazendo agora. Ah, eles estão celebrando. Celebrando o quê? Ah, que ele ficou mais velho um ano. Ah, isso quer dizer o quê? Que ele tem mais um ano de vida. Ah, então vocês são imortais? Ah, não. A gente tem uma expectativa de vida, né? A gente está morrendo. Ah, então vocês são uma cultura que celebra a morte? Ah, não. A gente não fala sobre morte aqui. Então, minha proposta é a seguinte. Que todo ano você pode celebrar seu aniversário. Não tem nenhum problema. Eu não tenho nenhum problema você celebrar as coisas, desde que tenha sentido celebrar isso. E para mim não tem muito sentido você celebrar mais um ano de vida, né? A menos, não sei, que você tem câncer e tal, com a doença terminal e você consegue cada mês, é tipo, nossa, um mês mais, seu corpo lutando ali contra aquela doença aqui. Vamos celebrar porque, tipo, os médicos falaram que você ia morrer em três meses e você está aqui já há um ano. Cada semana é um motivo de celebração. Cada dia, cada minuto você está aqui é um motivo de celebração. Geralmente, é tipo, está focado na idade de envelhecer e nada mais. Nem sequer é envelhecer, né? Tipo, a idade. Tantos anos. Vamos celebrar que completou 365 dias, mais um ano de vida. Menos um ano de vida, na verdade. O que seria para mim uma celebração bacana, interessante. Que dá para tirar proveito disso, né? Que você vai, você celebra e você... Uau, caramba, que inspirador isso. E você fala... Eu falo, que inspirador. Quantos anos você completou, cara? 30 anos. Nossa, mano! Não, inspirador. Sério mesmo, né? De verdade mesmo, eu quero ser você, bicho. Eu quero ser você, assim. Porque completar 30 anos... Nossa senhora, que coisa tão inspiradora. Digamos que agora é outubro. Acabei de completar ano. Agora eu vou começar com essa nova forma de celebrar meu aniversário. Então, eu posso falar publicamente... Em cada aniversário eu falo publicamente O que eu tenho planejado para cumprir durante esses 365 dias Até o meu próximo aniversário. Então, você fala... Esse ano eu quero começar a escrever meu livro. Pelo menos a metade do meu livro. E outra coisa também... Eu quero viajar para tal país. E outra coisa também... Eu quero voltar a falar com uma pessoa Ou com algumas pessoas que eu tive aí algum atrito, né? E a gente ficou um pouco mal assim. E está naquela intriga. E eu quero voltar a falar com essas pessoas. E você vai entrar naquele processo de reconciliação. Então você tem três coisas para fazer esse ano. E no seu próximo aniversário, quando você estiver celebrando Se espera que você tenha cumprido a sua promessa De fazer essas três coisas. E você vai ter seu bolo, sua torta ali e tal. E você não vai estar celebrando sua idade. Você vai estar celebrando o que você cumpriu naquele ano. As suas promessas, os seus planos. O que foi que aconteceu naquele ano. Que são os destaques da sua vida. Que você... Caramba, esse ano eu vou pegar isso, isso, isso. Que foram destaques na minha vida. E eu vou celebrar isso. Geralmente a gente não vê essas coisas. E é o que realmente faz impacto positivo na vida das pessoas. E eu vou falar os detalhes aqui. Se você teve três coisas que você cumpriu... Caramba, eu cumpri essas três promessas. Estou feliz demais com isso. Então ao invés de você colocar velas, ou colocar o número da idade que você cumpriu, Você pode colocar a quantidade de velas, que é a quantidade de projetos Que você cumpriu naquele ano. Ou também, dependendo se você cumpriu muitos projetos, Você pode colocar um número. Você coloca dez. Para não ter que colocar dez velas, você coloca dez. Você coloca cinco. E o que é bacana? Então o pessoal fala, não, mas... Aí uma pessoa vai ver o aniversário de alguém com o número um. Ou somente com uma vela. Nossa, cumpriu somente uma coisa esse ano. O benefício de você estar celebrando coisas que você cumpriu durante o ano, Coisas importantes para você, é justamente isso. Para você aquilo é importante. Talvez para aquela pessoa é normal. Para você, talvez você reatou a sua relação com os seus pais, Com sua família naquele ano. E aquilo foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida. E você vai celebrar aquilo. Depois de um ano. Você vai celebrar o que aconteceu durante aquele tempo, No momento do seu aniversário. Então imagina, imagina, se as pessoas... Primeiro, quando você convidasse as pessoas para celebrar seu aniversário, As pessoas já iriam saber que você está celebrando Coisas que você atingiu, objetivos atingiram durante o ano. Se são verdadeiros amigos, essas pessoas vão querer celebrar com você. Porque, caramba, seu sucesso é o meu sucesso também, entendeu? Eu sou seu amigo, você tem sucesso, eu tenho sucesso, A gente vai crescendo junto. Não é somente vem para aqui para casa, para beber, Para encher a cara, para conversar nada mais. Porque isso você pode fazer em qualquer momento do ano. Mas sim, a primeira coisa que as pessoas vão perguntar quando chegarem, Se as pessoas já sabem das suas promessas que você fez no ano passado, Elas já vão saber, né? Você prometeu tal coisa. Se se lembrarem, se as pessoas lembrarem. Mas se não, elas vão perguntar. E aí, Filipe, esse ano você está celebrando o quê? A última coisa que você vai dizer é a sua idade, entendeu? Porque a idade não importa, na verdade. É o que você faz na sua vida que importa. E você vai falar, cara, esse ano eu consegui isso, Eu consegui aquilo, eu consegui tal coisa. Mas por que é tão importante para você isso? E você começa a conversar com as pessoas sobre coisas Que são importantes para você. Que realmente fizeram um impacto positivo na sua vida. E isso para as pessoas que são convidadas é algo que pode inspirá-las também. É algo que você vê que é uma pessoa, que é seu amigo, Que prometeu tal coisa, cumpriu com aquilo e agora está compartilhando A satisfação de ter conseguido ter feito isso durante aquele ano. Então imagina como seria mais interessante você ir para um aniversário de alguém. Como você poderia ter aquele momento de celebração Como um momento de aprendizagem e inspiração. Mas geralmente eu não vejo as pessoas se inspirando em aniversários. Você vai para conversar, para comer, para beber, para dar risada E para celebrar mais um ano de vida. Eu fico pensando como seria mais interessante você ir para um aniversário, Conversar sobre objetivos cumpridos. E se as pessoas que estão ali celebram da mesma forma, Elas também vão estar super atentas para cumprir o que prometeram. Ou fazer alguma coisa. Talvez você não tinha nem planos de fazer aquele projeto Quando você celebrou o seu aniversário anterior. Mas durante o ano aconteceu várias coisas. E você, caramba, fiz isso, fiz aquilo. E você destaca as coisas positivas. E também se torna um exercício de gratidão. Porque você está recapitulando as coisas boas que aconteceram na sua vida. E você está fazendo aquilo publicamente. Você está falando para as pessoas o que você conseguiu. Você pode inspirar outras pessoas. Então acho que seria muito bacana. Porque uma pessoa que não te conhece poderia se aproximar de você. E, cara, parabéns aí que você está celebrando um ano dos seus projetos. Nesse tempo, esse intervalo. É um intervalo que você tem para fazer coisas importantes na sua vida. E você está celebrando o que você conseguiu atingir. Os destaques desse ano. E você fez o que nesse ano? Você vai falar sobre aquilo. E a pessoa que está aniversariando. Se eu estou aniversariando nesse caso. Estou celebrando meus objetivos cumpridos. Eu falo para essa pessoa. E teu aniversário é quando? Ah, é tal data. Está feita. É tal data. E você fala. E aí, já tem alguns destaques desse ano? É a pessoa assim? Tem algumas coisas que eu quero celebrar quando chegar no meu aniversário? Então você criar esse prazo todos os anos. Tipo, antes do seu aniversário. Você tem que terminar essas coisas que você decidiu. Por isso que eu não sou tão fã de aniversário. Não tem muito sentido para mim. Eu considero que eu sou uma pessoa muito racional. E não gosto de fazer as coisas em piloto automático. Eu gosto de questionar porque as pessoas estão fazendo o que estão fazendo. Outra coisa também são as mensagens genéricas que você recebe no seu aniversário de todo mundo. Gente que você nem conhece. Eu falo que é o dia do spam. Literalmente. Eu tento não tocar no meu celular. Porque as redes sociais enchem de mensagem. Você sabe, geralmente, essa galera não estaria fazendo aquilo se não fosse o seu aniversário. E se fosse, pelo menos por alguma coisa que tem sentido, sabe? Tipo, é mais feliz aniversário, tudo de bom nessa data especial. Mas por que a data especial? Seria data especial, nesse caso que eu estou falando aqui, se fosse uma data para cumprir algo. Tipo, essa data do meu aniversário é a data limite que eu tenho de cumprir algo. E você se supõe, se você está celebrando, é que você cumpriu tudo. Então, nossa, essa data tão especial que você conseguiu cumprir o que você projetou aí na sua mente, conseguiu fazer as coisas que você decidiu durante esse ano. É super especial isso. Espero que você aproveite, que você seja grato por tudo e que sua vida seja muito boa e tudo mais. Mas geralmente a gente recebe aquelas mensagens feliz aniversário, muita paz na sua vida, muitos anos de vida, muita saúde, blá, 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 blá. Se torna tão genérico como tantas datas comemorativas, que também não sou muito fã de datas comemorativas, porque geralmente são coisas que você pode fazer em qualquer época do ano. Mas, tipo, porque tem uma data, você espera até aquela data, né? Para fazer aquilo. Dia dos pais, dia das mães, é um montão de coisa aí. E claro, também tem aquela questão de... Porque é o seu aniversário, você pode fazer o que você quiser, né? Porque é o seu aniversário, é o seu dia especial. Mas porque é o aniversário, você é especial, né? Então você basicamente pode escolher tudo. Você ganha até sorvete nos restaurantes. Olha, meu aniversário hoje, hein? Ah, ganhou um sorvete! Parabéns por tudo que você lutou para completar mais um ano de vida. Nossa Senhora! Se fosse celebrando as coisas, os projetos que você cumpriu, eu acredito que a gente conseguiria mais coisas, sabe? Porque é uma forma de você ter uma contabilidade, digamos assim, entre amigos, entre pessoas que se importam com você, você se importa com essas pessoas, e de todo mundo se motivar. E você fala, fulano, teu aniversário está chegando, você falou que ia fazer tal coisa. E aí, como é que está? Não, eu estou dando gás aqui para terminar antes. Bacana, porque a gente vai estar celebrando isso. Então eu celebro as coisas que você cumpriu, que realmente faz um impacto na sua vida e na vida de outras pessoas, e não foco em celebrar somente a idade de uma pessoa, que é geralmente o que eu vejo, né? Mais um ano de vida. 40 anos, 50 anos, nossa senhora. Depois que passar de 90, eu acho que teria mais sentido celebrar depois de 90, né? Porque, tipo, por causas naturais, você pode morrer muito mais facilmente, né? Depois dos 90, depois dos 100 anos, imagina. 100 anos, ok, celebra 100 anos, porque não é todo mundo que consegue viver 100 anos, né? E tipo, tudo que aconteceu durante esses 100 anos. Mas aí você vê o aniversário de um ano de idade da criança, um mês, dois anos, três, quatro... E você se acostuma com aquilo. Eu não sei, caramba, todo dia é aniversário de alguém nesse mundo, né? Todo dia alguém está completando um ano. E você fala de especial, de especial, de especial. Talvez seja um pensamento muito seco, muito racional, mas eu acho que seria uma forma de celebrar aniversário muito mais produtiva, digamos. Porque, olha só, eu estou aqui, de um lado, fazendo uma festa, convidando um montão de gente para celebrar mais um ano de vida. Mais um ano de vida, que na verdade não é um ano de vida. Você está perdendo, você está chegando mais perto da sua morte. Que, ironicamente, é algo que as pessoas não gostam de conversar sobre isso, sobre a morte. Cada vez que você está celebrando mais um ano de vida, você está se aproximando a isso. Ou, do outro lado, você pode celebrar o que você conseguiu atingir, as suas metas cumpridas este ano, nos últimos 365 dias. Você completou um ano. Você tem um ano para completar várias coisas, vários projetos. Você decidiu o que completar. Você pode falar em público sobre o que você fez. E sobre o que aquilo significa para você. É uma oportunidade para que outras pessoas te conheçam também. É outra oportunidade para que as pessoas se inspirem. É outra oportunidade para que as pessoas possam se motivar a fazer o mesmo. e que aquilo traga resultados também para outras pessoas. É uma reação em cadeia, entendeu? É literalmente algo que eu acredito que tem mais sentido, tem mais benefício. Se aproveitaria muito mais do que somente celebrar a idade de uma pessoa. Então, aniversário tradicional. Não sou fã. E cantar parabéns. Ok, ok, tá bom. O que é que a gente está celebrando aqui, né? Para mim, eu vejo como algo muito normal isso. Mas se você celebra aniversário. O seu aniversário. E você faz aniversário de outras pessoas também. Você sempre fez. É um pouco estranho esse conceito de você não celebrar a idade das pessoas. Mas de celebrar o que aquela pessoa fez durante o último ano. E talvez você pode falar. Não, Felipe, mas a gente não celebra somente a idade, né? É o tempo de vida daquela pessoa, o que ela fez também. A gente celebra isso também. Pode até ser. Mas não é o destaque. Você não vê isso como destaque da celebração. A idade deveria ser o menos destacado. Deveria ser o... Lá no fundo ali, tipo, assim, 30 anos. Mas tipo, olha só o que essa pessoa fez. Olha só o que essa pessoa está celebrando. Olha só as coisas que essa pessoa conseguiu superar esse ano. Isso sim deveria ser o destaque. E lá embaixo, a idade dessa pessoa. Deixem aí meu vídeo, deixem aí meus comentários. E aqui eu nem comecei a falar de presentes, né? Em datas aniversário, em datas comemorativas. Isso aí é outro tema. Mas é isso aí, galera. Mando um grande abraço para vocês. Estarei esperando os comentários aqui, ok? Se vocês gostam dessa ideia de celebrar os aniversários. E sempre ter na sua mente. Mesmo que as outras pessoas não celebrem da mesma forma. Mas se você colocar na sua mente, eu quero terminar. E toda vez que eu tiver que celebrar um aniversário. Porque às vezes acontece de você não celebrar aniversário. Mas você tem amigos que celebram por você. Então tipo, não, você vai sair. Você vai fazer tal coisa. Você vai lá e canta o parabéns e tudo mais. E você está ali. Mas pelo menos que você possa dizer. Eu, na minha mente, eu não estou celebrando a minha idade. Eu estou celebrando, eu estou sendo grato. Reconhecendo tudo o que aconteceu durante o último ano. Então quero ver a participação de vocês aí, beleza? Grande abraço, sucesso para vocês e até mais. Valeu!